Música Palavra do General Cidinho Deixa pra lá, vai lá, vai lá no Jibá Pois hoje Deus nos permitir E quem for contra o nosso amor Que se venene na mordida da programação Vamos brincar de amorzinho, bom e um fininho Esquece no mundo Graças com graças, xixi, pra você e pra mim Viu, dá longa e voa Nós acertamos na letra, imagina perfeita Adove o vagabundo Quando se entrega pra mim parece Não termi, porém o tempo voa Vamos brincar de amorzinho, bom e um fininho Esquece no mundo Graças com graças, xixi, pra você e pra você Viu, dá longa e voa Nós acertamos na letra, imagina perfeita Adove o vagabundo Quando se entrega pra mim parece Não termi, porém o tempo voa Deixa cheio, só quero dizer assim ó Se for prazer, seja de verdade E o que for fazer, faça de verdade Porque a verdade sempre vai prevalecer E o céu deu só, aqui e qualquer lugar Se for construir, o dia do mês Vou lembrar de cada vez Deixa Deus na frente, deixa ele conduzir Assim que é, tem que ser na liberdade até o fim Quem sabe que ela tá assim ó X! E quando pelas malas vidas sabiávamos com o nosso amor no colo Foda né? Eu acertando nem aí por compromisso e você Sou verdadeira Desculpa se abastar, mas quando eu lembro do nosso passado eu choro e oro Pra espantar os demônios da tua tentação Você que quiseram a ver nos humanos e hoje ter nação Mas traição Não quer de canos e o alpódio é vacilação Não pode não Palavra do generoso dinho Deixa pra lá Pois hoje Deus nos permite E quem for contra o nosso amor no colo E quem for contra o nosso amor no colo E se vererem na mordida na própria maçã Vamos brincar de amorzinho, bomzinho, fininho Esquece do mundo Vamos brincar de amorzinho, bomzinho, fininho E o bom, bomzinho, fininho Esquece do mundo Traz as contas, achim de cabeça e pra mim Viu da longa e boa Nós acertamos a batida perfeita da mil vagabundo Quando se entrega pra mim parece Alguer fio, porém o tempo voa Desse jeito Vamos brincar de amorzinho, bomzinho, fininho Esquece do mundo Traz as contas, achim de cabeça e pra mim Viu da longa e boa Nós acertamos a E pra batida perfeita da mil vagabundo Quando se entrega pra mim parece Não tem fim, tem nem o tempo voa Ô, se voa Frita Frita Nós acertamos a E pra descansar Não tem fim, tem nem o tempo voa Não tem fim, tem nem o tempo voa É que vamos assim, achim de cabeça e pra mim Não tem fim, porque é despreita do mundo